Jura, 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 jura. É, pessoal, tá todo mundo naquela, né? Preparando aí a sua ceia de Natal. Eu espero que você passe com a sua família, que curta o Natal, o Ano Novo, com muita felicidade. Mais uma vez, gravando aqui, em frente ao nosso presépio maravilhoso, no nosso Jardim de Cantagalo, com muita paz, com muita alegria, ouvindo o canto dos pássaros. E eu desejo a você um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que tudo realmente transcorra na melhor maneira possível. Aí, pra você que tá nos acompanhando. E eu converso agora com Chico, meu amigo Chico Tripa, velho de infância, voltando aí com o seu salão, já foi inaugurado, e ele mostra pra gente aí um pouquinho do seu trabalho aqui na TV interior. Chico Cortati, meu querido amigo Chico Tripa. Vem com a gente, Chicão. Bem, estou aqui com meu grande amigo Chico, amigo de infância, basicamente conhecimento muito grande sobre essa área, principalmente de cabelo, de corte, enfim. Um grande professor, né? E hoje ele tá com o seu salão aqui no Jardim de Alá, entre Jardim de Alá e Lavrinhas. E vai falar pra gente o endereço. Chico, meu irmãozão, satisfação estar falando com você. Graças a Deus, sempre crescimento. Hoje você está com a sua loja inovada, e procurando sempre inovar, trazendo coisas novas como novidades que nós vimos ali, né, do tratamento de um cabelo. Boa tarde. Boa tarde, Juraci. A gente tá com novidade, né, Juraci? Eu passei por um processo de fazer essa sede, e a gente tá com um projeto novo, a gente tá com a empresa nova, sede, então a gente tá com novos projetos. E aí, eu tô... Eu dei aula pra três prefeituras, tava comentando com você, e eu tenho novos projetos pra 2022. Agora a gente começou a inaugurar uma empresa em julho, a gente começou em julho, aí a gente já tá começando com trabalhos novos, principalmente esse aparelho, esse aparelho a lei se chama nonoterapia, é um aparelho que a gente trabalha muito rápido, é um aparelho que a gente trabalha com... da técnica pra gente trabalhar. Tecnologia chegando. Tecnologia chegando, e a gente também é o seguinte, o Juraci, ele chega a um aparelho que a gente trabalha... Antigamente nós processava com creme, com o melhor produto, e a gente não conseguia chegar num grande resultado. Com o melhor produto que seja, mas com esse aparelho, a gente chegamos na terceira camada da cutícula do cabelo, a gente traz um resultado mais rápido, entendeu? A tecnologia tá desenvolvendo em coisas legais. Aí, se as pessoas quiserem comparecer, as pessoas que vão ver essa entrevista, elas podem me procurar, se chama Salão Arte de Cortá, Chico Cabreireiro, meu telefone é 981-34-9634, entendeu? Muito obrigado a vocês aí. E também, eu quero deixar bem claro que a gente tá montando com força total o Salão Arte de Cortá. Eu gostaria que você falasse, Chico, pra telespectadores, quem tá te assistindo, qual o tipo de cabelo, qual que você... os tratamentos que tem aqui no seu salão? O tratamento que eu tenho são... trabalho com trabalho de cachos, que é relaxamento de cachos, é o trabalho que Beleza Natural fazia, muitas pessoas viajavam pra lá, e hoje aqui nós temos esses produtos, a gente descobriu matérias novas, tem muitos químicos novos, a gente toma com a matéria de cachos, trabalho com loura, com morena iluminada, trabalho com alisamento progressiva, esse tratamento moderno que eu te falei, trabalho com hidratação, trabalho com louras, também trabalho com louras. Ok, então o cliente chegando aqui já tem basicamente, ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, você tem as dicas também de como entender melhor do cabelo pra poder ter assim, uma tratação maneira. É, eu tenho... Agora estou com a gente, está inovando, né? A gente tem todo tipo de produto, entendeu? Nós temos aqui, esse produto novo que está sendo lançado, ano que vem também, está chegando novos aparelhos alês aí, pra gente fazer outro tipo de tratamento, também o seguinte, novidade pros homens, hein? Só pras mulheres, tem os homens. Eu estou agora também, novidade, está vindo um aparelho pra fazer, além dele amaciar a barba, ele também trabalha na limpeza de pele do homem, tá? Muitas pessoas não estão fazendo tratamento pra pele de pele e barba pros homens. Esse tratamento vai ser a laser e pode chegar aqui, vai ser novidade. Ok, Chico, gostaríamos de parabenizar, né? Nós da TV Interior, pelo estalão maravilhoso, a gente está vendo aí com o mais importante de você também, que você está trabalhando com a família aqui, né, Chico? Ah, está sendo um prazer. Minhas filhas estão trabalhando comigo, minha esposa, a gente está com uma equipe aqui legal. E ano que vem também, Júlio, quero deixar bem claro, eu falei com você, que eu quero, eu tenho um projeto de dar aula, tá? Eu vou dar aula... continuidade aí que vocês já vinham fazendo. Eu já vinha fazendo, só eu já trabalhei para a Três Prefeituras, como eu falei com você, que são o São Sebastião do Alto, Cantagalho e Cordeiro, e agora eu quero montar um centro técnico particular para me formar profissionais. Essa é a novidade também. Tá ok, leva um abraço aí a Juliana, a sua esposa, que está aqui nos atendendo sempre bem, e a você também, e um convite para que as pessoas possam, aqueles que já frequentam, né, estavam um pouco afastados, mas que venham até você. Está chegando aí Natal, o Ano Novo, e aí todo quem é que não quer ficar bacana e bonita, né, Chico? É verdade, Juliana. Olha, quero convidar vocês, clientes que, tem pessoas que não sabem onde eu estou, mas agora que já está o endereço já confirmado, vai ver essa entrevista, convido todos vocês para, agora é final de ano, transformação, convidar vocês para, tem promoção, tá? Tem promoção, tem pacote de hidratação, e quero convidar vocês, vocês que vão me ver pela televisão, que eu estou em continuidade, estou voltando com força total. O endereço é entre Jardim de Alá e Lavrinha, o Pé de Danuda, a referência, Chico Cabreireiro, Salão Arte de Quartal. Tchau, 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 tchau. E aí, pessoal, quero aqui agradecer, final do nosso programa, toda a nossa equipe da TV Interior, a você que está sempre pelas ruas, falando do nosso trabalho, a você que confia sempre no nosso trabalho, principalmente aos nossos anunciantes, passou esse ano inteiro conosco, graças a Deus, conseguimos aí uma etapa boa, né? pessoal que acreditou, está conosco aqui na TV, acompanhe a nossa TV, passe para os seus amigos, o que é a TV Interior. Portanto, eu agradeço a Deus, agradeço a você, minha equipe, por mais esse trabalho, fechando o ano com muita alegria, e esperamos que o ano que vem, possamos estarmos juntos aqui, novamente. Forte abraço, Feliz Natal, próximo ano novo, e é claro, que Deus continue iluminando, o caminho de cada um de vocês. tchau pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho